Olá, meninas! Hoje eu trouxe mais uma vez o topo capilar com a tirinha de silicone. Essa é uma ótima opção para aquelas mulheres que não gostam ou não querem utilizar a presilha de tic-tac aqui na parte frontal. Então, nós substituímos a presilha por essa tirinha de silicone, que é aquela mesma alça de sutiã. A alça fica super discreta, ela é ajustável. E vamos ver como é que fica? E aí, é só prender a parte de trás com as presilhas de tic-tac. A repartição é livre. E aí, é só prender a parte de trás com as presilhas de tic-tac. E aí, é só prender a parte de trás com as presilhas de tic-tac.